que vai agir, viu? Chegou a hora e quem vai agir é Deus. Verdades que você precisa saber. Eu venho aqui contar verdades de Deus para você, porque antes de Deus cumprir com a promessa que ele tem na tua vida, ele vai agir, ele vai fazer coisas por você e através de você, que até você mesmo vai ficar de boca aberta com a ação de Deus. Aleluia! Eu quero louvar a Deus pela sua vida que você chegou aqui, quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Vitor, pela vida dos meus irmãos e irmãs que estão chegando. Coloque seu nome aqui nos comentários, porque no final eu vou orar por você, no final eu vou levantar um clamor pela tua vida. Agora, essa oração que eu vou fazer, ela só vai funcionar na vida de quem ficar até o final. Você precisa ficar até o final para receber, tá querido? A oração que eu vou fazer da parte de Deus vai ser uma oração de liberação de milagre. Vai ser uma oração de liberação de milagre na sua vida. Então, redobra a tua atenção, creia tão somente, porque Deus está entrando com grande providência na sua vida. E o que Deus vai fazer vai surpreender a terra, tá? Eu vejo uma pessoa que colocou a mão sobre você. Essa pessoa colocou a mão sobre você, mas eu vejo outra mão tirando a mão dessa pessoa, tá? Alguém colocou a mão sobre você. E essa pessoa estava travando você. Essa pessoa estava lhe travando. Mas eu vejo a mão de Deus tirando a mão dessa pessoa da sua cabeça, tá? Alguém que estava com a mão travando você vai tirar a mão, viu? O inimigo ele vai tirar a mão da sua vida. Porque a tua vida não pertence ao inimigo. Essa história vai acabar. Essa história do inimigo está levantando pessoas para atrapalhar você, para querer atrasar, a tua vida vai acabar. Porque eu vejo a mão de Deus pegando na mão do inimigo e tirando fora. Deus vai tirar a mão do inimigo da sua vida, tá? E isso é para você. Isso é para você. Creia tão somente porque tem milagre de Deus na sua vida. Creia tão somente porque Deus estará fazendo uma coisa nova para abençoar você, tá bom? É Deus que vai fazer e não é outro. Tá certo? A mão do inimigo vai sair da sua vida. Ele tem, olha, ele tem travado. Ele tem travado a sua vida de diversas maneiras. Levantando pessoas contra você. Levantando pessoas para impedir o que Deus quer fazer. Mas chegou a hora. Vai acabar esse negócio. Olha, irmão, eu vi aqui claramente agora. Eu vi claramente Deus colocando a mão dele sobre a sua vida e tirando a mão do inimigo da sua vida. Escuta, eu tenho uma palavra profética da parte de Deus para você. E eu também tenho uma oração da parte de Deus para fazer na sua vida. Agora você precisa ficar até o final. Você precisa ficar até o final porque essa oração que eu vou fazer, ela só vai funcionar na vida de quem ficar até o final. E também dá o seu joinha, tá, irmão? O seu joinha, ele é muito importante para que o YouTube divulgue para outras pessoas. E entenda que esse conteúdo é muito bom. Olha, nós já estamos concluindo o pagamento do terreno. Nós estávamos com o terreno, irmãos, para pagar e construir uma casa de oração. E nós já estamos concluindo. Nós levantamos aqui um propósito onde filhos de Deus, filhas de Deus, do Brasil e do mundo todo, se reuniram aqui para nos ajudar, para fazer esse propósito. E eu quero convocar você a fazer esse propósito também. Falta pouco. Nós já estamos concluindo. Falta só o seu propósito para nós pagar esse terreno. Aí você pergunta, pastor, onde eu encontro a conta ou PIX para eu fazer o meu propósito? Aqui embaixo, irmãos. Na descrição, aqui, você vai encontrar a nossa conta e o nosso PIX. Então faça o seu propósito. E nós vamos concluir. Eu creio que daqui para a sexta-feira, nós estamos batendo o martelo. E graças ao meu bom Deus, pagando esse terreno. Amém? Escuta com muita atenção. Eu tenho uma palavra de Deus para você. E depois dessa palavra, eu tenho uma oração para fazer pela tua vida. Porque vai acabar a firanda do inimigo contra você. O que o inimigo está achando bonzinho, não está? Se levantando contra a tua vida. O inimigo está achando muito bom se levantar contra você, não está? Mas vai cair para a terra. Porque eu vi aqui claramente a mão de Deus. Eu vi uma mão muito feia colocada na tua cabeça. E essa mão estava pegada assim na tua cabeça. Mas eu vi uma mão poderosa pegando essa mão e arrancando. Sabe o que isso significa? Que o inimigo vai tirar a mão da sua vida. Para fazer você triunfar. Para fazer as coisas caminharem. Tudo o que estava travado vai ser destravado. E eu vou orar para que isso aconteça. Agora escuta, irmão. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para abençoar você. Agora fica até o final. Salmos 45. Aleluia. Salmos 46, tá? Que diz assim. Deus. Aleluia. É nosso refúgio. E fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude. Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbe. Ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Olha. Operando Deus. Quem é que vai impedir? Quem é que vai impedir na sua vida se Deus vai operar? A palavra de Deus hoje diz. Que ele é o seu socorro. Ele é o seu escudo. Tá? O que é que isso significa? Que todo olho grande. Toda obra de inveja. Toda obra de feitiçaria. Que se levanta contra você. Não vai te atingir. Sabe por quê? Porque Deus ele vai entrar na tua frente como escudo. Pra dar livramento a você. Eu vejo aqui um grande livramento da parte de Deus. Deus me revela um grande livramento. Sobre tua vida. Um livramento que vem. Para te livrar. Vai ser uma ação poderosa. Que vem para te tirar. Aleluia. De um perigo muito grande. Olha minha irmã. Meu irmão. O inimigo é tão sujo contra você. Que ele tem planejado até tirar a tua vida. O inimigo ele tem planos. De tirar até a tua vida. Mas Deus. Ele vem. Com fortaleza. Ele vem com grande livramento. Deus vai quebrar o laço. Deus vai quebrar o laço do passarinheiro. E deu demais assim. Cuidado. Com essas pessoas. Que vivem fingindo ser sua amiga. Cuidado. Tem uma pessoa aqui na sua frente. Aleluia. É uma coisa. O Alex. Não te preocupe. Eu vou orar pelo teu filho. Esse policial pode até ter dito isso. Mas o teu filho tem promessa de Deus. E a vida do teu filho está na mão de Deus. A vida do teu filho está na mão de Deus. Tome cuidado. Com as falsas amizades. Porque tem uma pessoa. Que na tua frente finge. Que gosta de você. Na tua frente finge que gosta de você. Só vive sorrindo. Só vive sorrindo. Mas esse sorriso é muito falso. Sabe? Tem. Aleluia. Uma pessoa. Que é muito falsa contra você. E o sinal. É que ela só vive sorrindo. Tá? Ela só vive sorrindo. Se abrindo. Sabe? Cada palavrinha que ela dá é sorrindo. Mas tome muito cuidado. Porque essa pessoa. Ela quer lhe morder. Ela não é sua amiga. O inimigo está usando ela. Com falsidade. Contra a sua vida. Aleluia. Agora se preocupa não. Porque Deus. Ele é o seu escudo. Ele é a sua fortaleza. E operando Deus. Meu irmão. Minha irmã. Operando Deus. Na tua vida. Quem é que vai impedir? Olha. Deus. Deus está dizendo aqui. Que o negócio vai apertar tanto. Pra você. Mas na mesma medida que o negócio vai apertar. Deus. Ele vai fazer um refúgio. Ele vai dar um livramento. Ele vai dar um livramento. Na hora que o negócio estiver apertando mesmo. Na hora que tu disser bem assim. Eita. É o fim. É nessa hora. Dei. Calaba na bacia. É nessa hora que Deus vai entrar. É nessa hora que Deus vai entrar com grande providência. É nessa hora que Deus vai entrar com refúgio. É nessa hora que Deus vai entrar com solução. Te preocupa não. O inimigo está armando um laço. Mas Deus. Na hora que o inimigo pensar. Que está tudo derrotado. Deus vai vir. E vai cortar o laço do inimigo. Deus vai vir nesse negócio. E ele vai cortar o laço do inimigo. Pra dar vitória a você. Olha o que Deus manda dizer. Deus manda dizer que ele vai cortar o laço do inimigo. Pra dar vitória a você. Eita. Na manava sou. Aleluia. O melhor de Deus está por vir na sua vida. O que Deus tem pra você é grande. E ninguém vai poder impedir. Ninguém vai poder impedir o que Deus tem pra você. É majestoso e é fiel. Deixa. Deixa o inimigo apertar. Ele vai apertar, mas não vai conseguir. Ele vai apertar, mas não vai conseguir. Sabe por quê? Porque Deus, ele vai ser socorro presente. No momento que você mais precisar. No momento em que as coisas... Eita, glória. Escuta. Eu vejo, irmãos. O inimigo. Ele está querendo te oprimir. Na verdade, ele já está te oprimindo. Já faz tempo. Mas por esses dias. O inimigo está planejando colocar você contra a parede. Ele está planejando colocar você contra a parede. Porque ele está dizendo assim. Olha, quanto mais a gente oprimir ela. Quanto mais a gente oprimir ele. Mais a gente vai conseguir derrotar ele. Vai conseguir derrotar ela, sabe? Mas ele não conta com uma coisa. Porque é no momento de maior opressão da sua vida. Que Deus, ele vai se fazer presente. Sabe o que é que Deus manda dizer? Eu não estou tardando não, minha filha. Meu filho, eu não estou tardando não. Eu só chego na hora. Eu só chego na hora. Eu só chego na hora que ninguém pode te ajudar. Na hora que você não pode fazer. Na hora que nenhum amigo pode te ajudar. Na hora que ninguém pode te dar a mão. É nessa hora que eu chego. Para dar vitória a você. É nessa hora que eu chego. Para mostrar que eu sou Deus. Aleluia. Não te preocupa não. Essa estratégia do inimigo vai cair por terra. A estratégia do inimigo contra a sua vida vai cair por terra. Olha o que Deus manda dizer. Deixa ele pensar que está por cima. Deixa ela pensar que ela está por cima. É só pensamento na cabeça dela. É só promessa do inimigo na cabeça dela. Ela está pensando que está por cima, né? Ele está pensando que está por cima, né? Se prepara porque vai cair do cavalo. Vai ter neguinho que vai cair do cavalo. Mas vai levar uma queda tão grande. Que vai até errar o caminho de casa. Sabe por quê? Porque está pensando que está por cima. Está pensando que pode tudo. Tem gente aí que pensa que pode tudo, sabe? Tem gente aí que pensa que pode tudo. Tem gente aí que pensa que está no controle de tudo. Tem gente aí que pensa que é o maioral. Tem gente aí que pensa que você só pode viver se for debaixo da asa dele. Está muito enganado. Deus vai fazer um reboliço e vai mostrar que você, para viver, não depende de ninguém. Para você viver, meu irmão, você não depende de ninguém, não. Você só depende de Deus. Para você viver, você só depende de Deus e de mais ninguém. Está muito enganado. Está muito enganada. Vai cair do cavalo. Sabe? Tem gente aí que vai perder você, viu? Vai perder você. Aleluia. Vai ver você de longe. E vai se arrepender. Sabe por quê? Porque está pensando mal. Está ali medindo de uma maneira totalmente equivocada. Tem gente aí que está ali medindo diferente. Tem gente aí que está pensando uma coisa. Só que não sabe que Deus é teu escudo. Não sabe que Deus é a tua fortaleza. Ah, se essa pessoa soubesse que você não depende dela para ser feliz. Ah, se essa pessoa soubesse que na verdade é ela que depende de você. Se não fosse as tuas orações, essa pessoa já estava destruída. Se não fosse as tuas orações, essa pessoa já estava acabada. Se você não fosse a pessoa que você é. Até essa família aí já tinha caído por terra. Vem eu te dizer uma coisa. Você é o esteio da casa. Jesus é o teu alicerce. Agora você é o esteio. Você tem se firmado em Jesus e tem mantido essa casa. No dia que você sair desse lugar, esse lugar cai. No dia que você sair daí, essa casa cai. No dia que você sair daí, tudo vai por água abaixo. Porque eu vejo o inimigo rodando, ó. Eu vejo o inimigo rodando, doido para entrar nessa casa. Eu vejo o inimigo rodando, doido para entrar nessa casa. Para causar reboliço. Eu vejo o inimigo criando estratégia e mais estratégia. Para querer causar reboliço nessa casa. Aleluia! Se Deus não fosse com você, essa casa já tinha desmoronado. Se Deus não fosse na tua vida, essa casa já tinha desmoronado. Essa casa já tinha sido destruída. Se Deus não fosse na sua vida, você, ó. Aleluia! Já tinha visto tudo aí cair por terra. Mas sabe por que não caiu ainda? Porque Deus é com você. Porque você é uma pessoa diferente, meu irmão. Minha irmã, você é diferente. Apesar de ninguém dar nada por você. Porque tem gente aí que não dá nada por você. Tem gente aí que está muito enganada a seu respeito. Tem gente aí que não sabe que Deus te ama tanto. Te ama tanto. Que por amor a você, já teve gente que não desceu a sepultura por amor a você. Já teve gente aí que não desceu a sepultura por amor a você. E você sabe disso. Você sabe que é verdade. Você sabe que você tem sido uma benção nesse lugar. Você sabe que você tem sido uma benção nesse lugar. Enquanto você está aí, você está sendo luz. Enquanto você está aí, a mão de Deus, ó. Está aguardando esse lugar. Agora, no dia que você sair... Eita, glória! No dia que você sair, vai ser neguinho sofrendo. No dia que você sair, vai ser destruição. No dia que você sair, a casa vai cair. Aí, você vai ver neguinho gritar por você. Aí, você vai ver gente chamar pelo teu nome. Aí, você vai ver gente dizer assim. Eita, glória! Aí, você vai ver gente dizer assim. Eita, se eu tivesse ela aqui. Eita, se eu tivesse ele. Mas, não tem mais. Sabe por quê? Porque quando teve, não valorizou. Deus manda dizer, descansa. Porque estou eu fazendo uma coisa nova. Deus manda dizer, fica tranquilo. Porque estou eu fazendo uma coisa nova. Não se esqueça que eu sou seu escudo. Não se esqueça que eu sou sua fortaleza. Não se esqueça que sou eu que te renovo. Não se esqueça que sou eu que faço nova todas as coisas. Não se esqueça. Não se esqueça que eu sou contigo. Eita, Jesus amado. Vai ter neve que vai gritar pelo teu nome. Vai gritar pelo teu nome. E não vai te encontrar. Vai chamar teu nome. Para aprender o valor que você tem. Para aprender a valorizar você. Vai chamar pelo teu nome. Para saber que você tem valor. Para saber que o negócio que Deus tem com você é diferente. Aleluia. Louvado seja o nome santo de Jesus. Toma posse dessa palavra. Toma posse desse mistério. Toma posse dessa revelação. Toma posse porque Deus é com você. Deus está dizendo, olha. Eu vou mostrar o valor que você tem. Você que chegou aqui. Com muita fé no teu coração. É para você essa palavra. E Deus diz assim. Eu vou mostrar o valor que você tem. Eu vou mostrar que você tem valor. Estarei eu causando um reboliço. Tirando você desse lugar. Para fazer nego chorar. Por você. Vai ter um choro aí, viu. Vai ter um choro aí. Vai ter neguinho que vai chorar. Vai ter neguinho que vai chorar por você. Vai ter neguinho que vai chorar por você. Vai procurar você e não vai encontrar. Lá façam e que temam na vassé. Aleluia. Descansa teu coração. Porque você tem um Deus que te honra. Deus, ele te honra na terra. Deus, ele te escolheu para te honrar. Tu vai ver por esses dias o Senhor honrar você. Deus, ele vai lhe honrar. Ele vai honrar você de uma maneira linda e maravilhosa. Ele vai mostrar o valor que você tem. Ele vai mostrar o valor que você tem, meu irmão. Minha irmã, descansa o teu coração se alguém te despreza. Se alguém te humilha. Se alguém não reconhece o valor que você tem. Descansa o teu coração. Porque vai ser nesse momento que Deus vai entrar com socorro. Vai ser nesse momento que Deus vai entrar com refúgio. Vai ser nesse momento que Deus vai mostrar fortaleza. Vai ser nesse momento que Deus vai mostrar coisa nova na sua vida. Ei, cara. Demanda a vassé. Aleluia. Eu vejo Deus te honrando, viu? Eu vejo que Deus vai te honrar. Eu vejo que Deus vai criar uma situação. E vai tirar você daí por um tempo. Aleluia. Eu sei que você crê nisso. Deus, ele vai tirar você por um tempo daí. Mas ele depois vai trazer de volta, sabe? Ele vai tirar você por um tempo. E você vai passar um dia longe. Você vai passar um dia longe daí. Desse lugar. E as pessoas que ficarem, elas vão começar a sentir tua falta. Se prepare. Se prepare porque Deus vai fazer isso. Se prepare porque Deus vai fazer isso. Está entendendo? Escuta com muita atenção. Porque é com você que Deus está falando. Escuta com muita atenção. Porque Deus vai fazer isso na terra. Deus vai mostrar que Ele é Deus. Deus vai mostrar que Ele é Deus. Quem não te valoriza vai aprender a te valorizar. Quem não está reconhecendo o teu valor. Eu vejo alguém aí que prefere dar valor às prostitutas. Do que você. Eu vejo alguém aí que prefere dar valor às prostitutas. Está entendendo? Está dando valor às prostitutas, mas não dá valor a você. Eu vejo alguém aí. Eu vejo um filho. Eu vejo uma filha. Que prefere dar valor aos amigos do que você. E quantas e quantas vezes você não deu conselho a esta filha. E quantas e quantas vezes você não deu conselho a este filho. Meu filho, tome cuidado. Meu filho, tome cuidado. Aleluia. Meu filho, tome cuidado com fulano. Aleluia. Meu filho, tome cuidado. E ele prefere dar valor aos amigos, sabe? Mas vai ter uma decepção tão grande por esses dias. E nessa decepção vai mandar chamar você. Eu vejo alguém sendo decepcionado pela pessoa que ele trocou por você. Ele trocou você por essa pessoa. Ela trocou você por uma pessoa. E essa pessoa que ele trocou você. Vai dar uma decepção tão grande nele. Ele vai ter uma decepção tão grande com essa pessoa. Que ele vai saber o valor que você tem. Ele vai saber o valor que você tem. E ele vai dizer assim. Se fosse ela. Se fosse ela, eu não tinha tido essa decepção. Se fosse ele, eu não tinha tido essa decepção. Aleluia. Com você que Deus está falando mesmo. Deus está dizendo, se preocupa não. Se preocupa não, eu vou mostrar o valor que você tem. O seu Deus, ele é fortaleza, minha irmã. E é por isso que eu quero orar. É por isso que eu quero orar. Eu vou orar pela sua vida. Fique até o final. Eu vou orar para Deus, ele fazer milagres na sua vida. Eu vou orar para Deus te honrar. Sabe por quê? Porque eu vejo que o inimigo está querendo te desonrar há muito tempo. Na verdade, você está sendo muito desonrada. Muito desonrado por esses dias. Estão te desonrando demais. Te humilhando. Colocando você pelos campos. Sabe? Todo mundo conversa. Todo mundo se valoriza. Mas quando você chega, ó. Ninguém dá valor. Parece até que você é uma pedra aí nesse caminho, nesse lugar, né? Parece até que você é um Zé Ninguém. Uma Maria Ninguém aí, né? As pessoas não estão dando valor a você. Está entendendo? Mas Deus, ele vai te honrar. Deus, ele vai lhe honrar na terra. Olha o que Deus manda dizer. Eu vou criar o Reboliz. E eu vou honrar você. Deus vai lhe honrar, meu irmão. Meu irmão, Deus vai lhe honrar. A tua vida não vai ficar assim. Vai ter uma ação de Deus tão linda. Tão linda na sua vida. Que quem hoje te despreza vai andar procurando por você. Vai procurar por você e vai dizer assim. Meu Deus do céu. Aleluia. Eu preciso dela. Vai chegar a tua procura. Te pedindo, pelo amor de Deus. Pela tua ajuda. Aleluia. Vem cá. Dá a manda e gacé. Eu quero que você tome posse dessa palavra. Eu quero que você tome posse dessa revelação. Eu quero que você tome posse desse mistério. Porque esse mistério é com você. Esse mistério é um mistério de Deus com você. Deus manda dizer. Eu vou te honrar na terra. Deus manda dizer. Eu vou te honrar. Eita, Jesus. Que o homem queira reconhecer ou não queira. Eu vou lhe honrar. Aleluia. Você vai ser honrado por esses dias, viu? Vai ter uma honra de Deus na sua vida. Deus vai mostrar. Que ele é com você. Deus vai mostrar. Que ele tem coisa nova. Para fazer na sua vida. Deus vai mostrar. Que operando ele. Ninguém vai impedir. Deus vai mostrar. Que os planos dele na tua vida não caem por terra. Deus vai mostrar. Que é ele. É ele que está com você. Não é ninguém não. É ele que está com você. E o inimigo pode tirar o cavalinho da chuva. Porque o Senhor dos Exércitos. Ele entrou para lhe dar vitória. O Senhor dos Exércitos está entrando. Para lhe dar vitória nesse negócio. Ele está entrando para mostrar que ele é Deus. Na sua vida. E que não tem outro. Não tem outro Deus. Maior do que esse Deus. Por isso. Eu quero dizer a você. Descanse. Descanse. Fique triste não. Ah pastor. Mas só eu. E Deus sabe o que eu estou passando. É verdade. É verdade. Deus ele sabe o que você está passando. Deus sabe que a humilhação é muito grande nesse lugar. Deus sabe que o desprezo. É muito grande nesse lugar. Deus sabe que a luta que você está passando. Não é muito grande nesse lugar. Mas Deus manda dizer. Olha. Descanse. Descanse. Porque eu vou fazer uma coisa nova. Descanse. Porque eu vou mostrar que eu sou com você. É muito lindo rapaz. O que Deus tem para você. Tá. É muito lindo o que Deus tem para você. E Deus manda dizer assim. Que ele tem pressa. Deus manda dizer assim. Que ele tem pressa. Na sua vida. Deus ele tem pressa. Para cumprir. Na sua vida. Os mistérios dele. Tá. Deus ele tem pressa. Para mostrar que ele é Deus. E Deus demais assim. É quando as coisas estiverem mais apertadas. Que eu vou entrar com providência. É quando você pensar. Que não tem futuro. Que eu vou entrar. É quando você pensar. Que é o fim. Que eu vou fazer o milagre. Tá. É isso que Deus manda dizer a você. A palavra de Deus diz. A palavra que nós lemos hoje. Diz que ele é socorro bem presente. Socorro bem presente. Na hora. Na hora da angústia. Na hora. Em que todos estão contra você. Deus ele é o seu socorro. Na hora em que todos estão se levantando contra você. Na hora que o desprezo. Toma de conta da sua vida. Deus ele entra com socorro. E Deus manda dizer. Olha. Aqueta teu coração. Acalma teu coração. Não fica ansiosa minha irmã. Porque tem cura de Deus na sua vida. Tem milagre de Deus na sua vida. Não fique ansiosa. Você tem um valor. Você tem um valor. Eu lhe digo mais. Sabe. Quem lhe dá o seu valor é Deus meu irmão. É Deus. Foi Deus que planejou. É Deus que tem um plano para você. E operando Deus. Quem é que vai impedir? Se Deus está com você. Quem é que vai impedir? Deus demais assim. Não tema diante dele. Não tema diante deles. Porque eu. Sou contigo. Para lhe dar vitória. Você entende isso? Você toma posse desse mistério. Tome posse desse mistério. Porque Deus. Ele vai. Surpreender a terra. Por causa de você. Olha. A mão de Deus. Ela entrou hoje. E tirou a mão do inimigo. Da sua vida. O inimigo estava com as mãos dele nojentas. Para querer atrapalhar você. Travando aquilo que é teu. Tem um direito teu na justiça. Essa palavra tem endereço. Tem um direito teu na justiça. Está na justiça. E a justiça quer liberar. Mas Deus manda dizer a você. Conta duas semanas. A partir da data de hoje. Daqui a duas semanas. Nós estamos numa quarta-feira. Vai passar essa quarta-feira. Que vem. Quarta-feira 8. Na outra quarta-feira. Vai ser liberado o teu direito. Daqui a 15 dias. Você vai receber aquilo que é teu. Em nome de Jesus. Amém. Tome posse. Porque operando Deus. Quem é que vai impedir? Se Deus ele é o teu socorro bem presente. Quem é que vai evitar? Não vai não irmão. Toda vez que o inimigo pensar que está por cima. Deus ele entra na causa. E ele morte. Que quem está por cima na vida dele é você. Aleluia. Deus ele manda dizer que é ele. Ele que entra na causa. Para dar vitória a você. Ele entra na causa. Para mostrar. Que ele é com você. Eita. E diz mais assim. Eu faço o impossível. Acontecer na sua vida. Ele diz que ele faz o impossível acontecer. Ele diz que nesse momento. Você não pode olhar para ninguém. Você não pode esperar por ninguém. E nem tampouco andar reclamando. Não é para andar reclamando. Sabe por quê? Porque o homem não pode fazer nada por você não. Meu irmão. Deus me revela que você pediu a uma pessoa ajuda. E essa pessoa negou. Essa pessoa negou. Ela disse que não tinha. E você ficou muito triste. Mas sabe o que é que Deus diz? Fique triste não. Sabe por que essa pessoa não te ajudou? Porque não é para ela ajudar. Porque quem vai te ajudar sou eu. Olha o que Deus manda dizer. Sou eu que vou te ajudar. Sou eu que vou fazer o milagre na sua vida. Sou eu que vou operar. Sou eu que vou manifestar o meu poder. Aleluia. Aleluia. Eu quero agradecer a nossa irmã Silvani. Pastor. Ore por mim. Irmã Silvani. O que se passa com a senhora? Yeshua, rei da glória. A irmã Silvani semeou. Um super chat agora. De 9,99 dólares. E ela pede oração. Irmã Silvani. Coloque a sua mão no coração. Onde você está. Porque eu vou orar pela senhora. A senhora pede oração e eu vou orar. Tá bom? Louvado seja Deus. E você faça como a irmã Silvani. Aprenda também, irmãos. Assemear na obra. Às vezes aparecem aqui pessoas de coração duro. Que dizem bem assim. Que isso é errado ajudar na obra do Senhor. Agora eu pergunto a você. Se os filhos de Deus não ajudar na obra do Senhor. Quem é que vai ajudar? Porque geralmente quem é ruim para a obra de Deus. Gasta dinheiro com coisas erradas. Com prostituição. Com coisas que não levam. A nada. Porque é assim que o inimigo faz. Quando você não está ajudando as coisas de Deus. Você está fazendo o gosto do inimigo. Irmã Silvani. Coloque a mão no seu coração. E receba esta oração. Amantíssimo Deus e amado Pai. Em nome de Jesus. A tua serva pede oração. A irmã Silvani pede oração. E ela sabe por quê. Deus eu peço que o Senhor entre com unha de providência. Na vida da irmã Silvani. E entre na vida dela meu Pai. Protege a saúde dela. Meu Deus amado. Faça. Meu Deus amado. Uma obra maravilhosa nesta vida. Pai eu peço. A unção diferente. A ser derramada na vida dela. Eu peço. Meu Deus amado. Que o Senhor acampe anjos. Ao redor da sua família. E não permita meu Deus. Que o inimigo venha se irandar. E se porventura meu Senhor. Alguém está se levantando. Eu repreendo agora no nome de Jesus. Sai. Em nome de Jesus. Irmã Silvani. Recebe cura. Recebe restauração. Recebe providência. Recebe liberação. Daquilo que está travado. Sobre a tua vida. Você vai vencer. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Irmã Silvani. O seu super chato. Que Deus continue multiplicando. Cem vezes mais na sua vida. E ele vai multiplicar. Tá. Olha irmãos. Tem data marcada. Para Deus fazer o milagre na sua vida. Tem data marcada. Para Deus fazer o milagre. E Deus falou aqui. Eu vou repetir. Para ficar marcado. Marque daqui a 15 dias. Daqui a duas semanas. Para Deus liberar um direito seu. É algo que você tem por direito. E que a justiça dos homens está travando. A justiça dos homens está impedindo que seja liberado. Mas agora chega a mão de Deus. Agora é a mão de Deus que está entrando. E quando a mão de Deus entra meu amigo. O milagre acontece. Dessa vez é a mão de Deus que está agindo. Poderosamente para mostrar que ele é Deus. Deus está agindo agora. E Deus manda dizer a você. Que você não tenha medo. Que a porta que ele abriu. Ninguém vai poder fechar. Tem gente querendo puxar o teu tapete. Não tem? Tem gente de olho no que é teu. Não tem? Tem gente achando que pode tomar aquilo que Deus lhe deu. Está muito enganado. Deus é a sua fortaleza. E ele está operando. Para lhe dar vitória. Ele está operando. Para mostrar que ele é Deus. Ele está agindo. Para mostrar que ele é poderoso. Ele é fiel. E ele há de honrar você. Deus disse aqui desde o começo, irmãos. E ele vai repetindo. Eu vou lhe honrar. Eu vou lhe honrar no meio de pessoas que te desprezam. Eu vou lhe honrar no meio de pessoas que se levantam tremendamente contra você. Eu vou lhe honrar. Se preocupe não, querida. Querido, se preocupe não. Está vindo uma honra. Deus vai lhe honrar lindamente. Vai ser coisa linda o que Deus vai fazer. Vai ter gente. Que hoje você depende dessa pessoa. E que ela lhe rebaixa muito. Mas quando Deus te honrar. Essa pessoa vai depender de você. Quando Deus honrar você. Essa pessoa vai depender de você. E essa pessoa vai dizer assim. É verdade. Ela quando precisava de mim, eu neguei. Ele quando precisava de mim. Eu era muito ruim com ele. Com ela. E agora é ela que está precisando de mim. Você vai ver. Você vai ver que Deus vai dar uma volta por cima. Tá? Ei, você que está morando na casa dos outros. Você que mora num lugar que não é teu. Se preocupe não. Jesus Cristo. O teu Deus. Ele vai preparar um lugar para você. Antes de você morrer. Você vai ter a sua casa própria. Antes de você morrer. Deus vai lhe dar a sua casa própria. Deus vai lhe dar um lugarzinho tranquilo. Que você. Eita glória. No seu nome. Você vai receber um lugarzinho no seu nome. Você vai receber um lugarzinho escrito teu nome assim. Com escritura, com tudo. No teu nome. Vai ser seu. Você não vai depender de ninguém. Você não vai depender de ninguém. Porque vai ser seu. Deus vai colocar na tua mão. Eu vejo um papel. E você assinando esse papel. E esse papel é de um lugarzinho. Todo teu. Tá? Agora escuta. Vai ser que nem na bota. Na bota e disse. Aqui eu não vendo e eu não troco. O que Deus vai colocar na tua mão. Não é para você jogar fora. Tá bom? Faça esse compromisso com Deus. Coloca aqui nos comentários. Diga assim. Eu não vou colocar fora. Aquilo que Deus vai colocar na minha mão. Coloca aqui nos comentários. Eu não vou jogar fora. O que Deus vai colocar na minha mão. Essa é a aliança que Deus quer com você. Deus manda dizer a você. Que antes de você morrer. Ele vai te dar um lugarzinho. Mas vai ser um lugarzinho, irmão. Tão lindo. Com escritura. Com tudo. No teu nome. É no teu nome. Você não vai ser dependente de ninguém a vida toda. Você não vai andar pagando aluguel. Você vai ter o seu lugarzinho próprio. E vai ser tudo escriturado. Como no papel passado. No teu nome. Agora tem uma coisa. Quando Deus lhe der. Não jogue fora. Porque o inimigo vai querer chegar para comprar. O inimigo vai querer chegar para roubar. O inimigo vai querer chegar para trocar. Mas você vai ser como na bote. Aqui eu não troco e nem vendo. Aqui é herança. Tá? O que Deus vai colocar na sua mão. É herança do Senhor. Para a sua vida. E quando o inimigo chegar. Querendo roubar. Tomar de você. Ou trocar. Não dê. Não valorize. Não permita. Que aquilo que Deus vai te dar. O inimigo venha com o olho grande. Porque tem gente com muito olho grande perto de você. Tem gente aí que nem lhe ajuda. E tem olho grande. Sabia? Nem ajuda você. E tem olho grande contra você. Mas vai cair por terra. Vai cair por terra. Porque contra você não existe feitiço. Não existe olho grande. Porque o sangue de Jesus te cobre. Tá? E eu vou orar no final. Para que essa palavra se cumpra na sua vida. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Tome posse. Tome posse. Daquilo que Deus tem para você. Tá? Tome posse daquilo que Deus tem para você. Porque operando Deus. Ninguém vai impedir na sua vida. Operando Deus. Ninguém vai impedir na sua vida. O que Deus tem para você. Ninguém vai impedir. É Deus purinho na terra. Para dar vitória a você. Tá? Deus disse logo cedo a mim. Meu filho. Diga a ela. Diga a ele que eu sou socorro. Que eu sou socorro presente. Eu não sou uma pessoa que chega tarde não. Deus nem chega tarde. E nem chega antes. Deus chega na hora. Deus manda dizer a você. Nem diga que eu estou atrasando. Nem diga que eu estou demorando. Porque eu não demoro. Deus manda dizer a você que ele não demora. Que o que ele faz. Ele faz na hora. Na hora que você precisa mesmo. Na hora que você pensa que está tudo acabado. Deus chega e faz. Para mostrar que ele é Deus. E ele chega no momento certo. Aleluia. E Deus manda dizer. Já está chegando a hora. Deus chegar na sua vida. E fazer o reboliço. Aleluia. Está chegando a hora. De você receber a sua vitória. E nem adiantou. As pessoas querem te humilhar. Nem adiantou as pessoas querem impedir. Nem adiantou. Porque o que Deus tem. É muito forte. O que Deus tem para fazer é muito grande. Eita glória. E vai ter arrependimento. Vai ter arrependimento. Vai se arrepender. Tem gente que vai se arrepender. E digo mais assim. Já está arrependido. Já tem gente arrependida aí. Já tem gente aí arrependida. De tudo que fez. Eita glória. Tem gente aí arrependida. Por ter se levantado contra. Tem gente aí arrependida. Porque no momento que você mais precisou. Virou as costas. Foi ou não foi? No momento que você mais precisou. Essa pessoa virou as costas. E agora. É tarde demais. Porque o que Deus. Já começou. Eu não digo vai começar. Eu digo Deus já começou. Porque o que Deus já começou a fazer na sua vida. É grande. Tá bom? Se prepara. Tome posse. Não se entregue. Não se entregue. Deus manda dizer a você. Não dê os seus pontos. Não entregue os seus pontos. Aleluia. Não entregue os seus pontos. Tá certo? Não entregue os seus pontos. Porque Deus. Ele vai mostrar que Ele é Deus. Na sua vida. Tá certo? E Ele vai fazer. E vai fazer na hora que você mais precisar. Quando você disser assim. É o meu fim. Aí Deus diz. Calabando é mais feio. Claro que não é o teu fim. Eu estou te vendo. Eu estou te preparando. Eu estou te guardando. Deus vai cuidar de você. Vai cuidar de você. E todos vão ver o que Ele vai fazer. Deus vai cuidar de você. Vai cuidar de você. E todos vão ver o que Ele vai fazer. Você crê, minha irmã? Você crê que Deus vai cuidar de você de uma maneira linda? Então dá um glória aí. Escreve aqui embaixo e dá um glória a Deus. Diz, ô glória. Eu tomo posse, pastor Rodrigo. Eu tomo posse, pastor Rodrigo. Dos mistérios que Deus tem para mim. Ei! Eu sei que meu Deus não me abandonou. E nem me abandonará. Por isso eu tomo posse, pastor Rodrigo. Ora por mim. E eu vou orar por você. Está chegando a hora, meu irmão. De eu orar por você. De eu levantar um clamor pela tua vida. Está chegando a hora. Aleluia. De eu levantar um clamor pela tua vida. Para que Deus, aleluia, Ele cumpra, meu irmão. É, meu filho. Tem humilhação, meu filho, na sua vida. Sabe, meu ouvido? Tem humilhação. Tem pessoas não acreditando no que Deus tem para você. Mas se preocupe, não. Porque Deus vai honrar você no meio dessa família. Deus, Ele vai lhe honrar no meio dessa família. Porque Deus é Deus de honra. E Deus não se agrada quando Ele vê os seus escolhidos sendo humilhados. Ele não se agrada quando Ele vê os seus escolhidos sendo desprezados. Como se fossem qualquer. Como se fossem alguém que não tem valor, sabe? Com você é diferente. Aleluia. Com você é diferente. Com você o mistério é diferente. Sabe por quê? Porque Deus vela para cumprir a promessa. Que Ele tem na sua vida. Deus, Ele vela para cumprir o plano que Ele tem para você. E é por isso que há tanta gente duvidando, desacreditando, sabe? Fazendo coisas de só menos. Aleluia. Fazendo coisas como que, sabe? Ele considerando um nada. É? Hoje, que despreza. Mas amanhã irá procurar por você. Amanhã irá procurar por você. Amanhã irá lutar pela tua atenção e não vai ter. Amanhã vai mendigar a tua atenção. E vai dizer por que você não me dá valor. Por que você não quer saber de mim, sabe por quê? Porque quando você mais precisou. Fizeram o que fizeram com você. Não foi? Mas descanse. Descanse. Deus manda dizer que tudo tem um tempo. E eu não chego nem antes e nem depois. Eu chego na hora. Deus manda dizer a você que Ele chega na hora. É na hora que você mais precisa. É na hora que a humilhação está grande. Maior do que as suas forças. Que, aleluia, Deus, Ele entra com providência. Tá certo? Eu quero orar por você. Já colocou o seu nome? Coloca o seu nome aqui nos comentários. Com muita fé no seu coração. E diga, pastor Rodrigo, é pra mim esta palavra. Esta palavra é pra mim. Eu creio, pastor Rodrigo. Eu estou no posse desta palavra. E eu vou orar por você que colocou o nome aqui. Aleluia. Pra Deus trabalhar. Deixa Deus mostrar que Ele é Deus. Deixa Deus mostrar que Ele faz. Deixa Deus mostrar que Ele é com você. Deixa Deus mostrar. Dá lugar. Dá lugar pra Deus mostrar que Ele está com você nessa humilhação. Dê lugar. Dê lugar pra que Deus venha mostrar que Ele é contigo. O que o inimigo mais quer, meu irmão, você que chegou agora, minha irmã, é tirar as tuas esperanças. O inimigo quer tirar a tua alegria. Ele quer tirar a tua fé. Ele quer fazer você desanimar. Mas você tem que dar lugar a Deus. Dê lugar. Dê lugar com muita fé no seu coração. Ah, pastor, mas eu tenho pouca fé. Então dê lugar com a sua pouca fé. Porque Deus, Ele vai te honrar. Ele vai fazer uma coisa grande na sua vida. Que alguém queira ou não queira. Deus, Ele vai agir. E Deus diz assim. Eu não chego nem antes e nem depois. Eu chego. Aleluia. Na hora certa. É na hora certa. É na hora que você pensa que não vai aguentar que eu chego. É na hora que você pensa que é o fim de tudo que eu chego. É na hora que você vê que a luta está maior do que suas forças. Que eu chego. Tá certo? Então eu estou em posse. Já colocou o seu nome? Amém, irmã Isabela. Deus é contigo. Já colocou o seu nome? Coloca o seu nome. Que eu quero orar por você. Para que essa palavra se confirme. Louvado seja Deus. Ei, cana, mano, avassou. Aleluia. É Deus agindo. É Deus trabalhando. É Deus mostrando que Ele é Deus. É Deus fazendo o impossível acontecer. Aleluia. Aleluia. Eu vou orar por quem ficar até o final. Você já ficou até o final? Diga, pastor, eu vou ficar até o final. Porque é no final que está a melhor parte. É no final que está a melhor parte. Ai, te canta, lava na avassou. Aleluia. O agir de Deus é na sua vida. E operando Deus que impedirá. Essa é a palavra. Amém? Em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Amantíssimo Deus e amado Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Entra com providência nessa vida. Destrava o que está travado. Tira a mão do diabo. O diabo está com as mãos sujas. Se metendo aonde não cabe. O diabo está com as mãos sujas. Se metendo aonde não cabe a ele. Querendo atrapalhar. Eita, lava, lava, sai. Este casamento. Esta união. Este projeto financeiro. Mas ele não vai conseguir. Porque o Senhor me revelou. Arrancando a mão do diabo. O Senhor me revelou. Tirando a mão do diabo. Da vida desta pessoa. Que as coisas começam a andar agora, meu Deus. Que as coisas começam a acontecer. Faça fluir, meu Deus. Aquilo que está parado. Libera, meu Deus amado. Aquilo que está travado. Aleluia. O Senhor me mostrou um documento, Deus. Sendo assinado aqui. Aleluia. Libera este documento, Senhor. Que daqui a 15 dias. Aquilo que é desta pessoa por direito. Venha ser liberado. E que esta pessoa venha tomar posse da bênção financeira. Que está travada na justiça. Mas que daqui a 15 dias vai ser liberada. Em nome de Jesus. Pai. Envia um anjo, Deus. Para dar livramento. Livramento de morte. Aleluia. Não permita que nenhum fio do cabelo só dessa pessoa. Nem da família dela venha a ser tocado. E que aquele que está ameaçando fazer o mal cair para a terra. Vai dando vitória a Deus nesta noite. Dá um descanso. Dá uma paz tranquila. Mostra que o Senhor é Deus. E que amanhã seja um dia mais abençoado do que o dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Toma posse da tua vitória, tá? Porque Deus, ele vai fazer uma coisa nova. Louvado seja o nome santo de Jesus. Essa foi a palavra de hoje. Amanhã, irmãos. Oito horas da manhã. Nós estaremos juntos. Trazendo uma palavra logo cedo. Para abençoar a sua vida. E fazendo uma oração, tá bom? Vamos dormir agora tranquilo. Não se esquece de colocar o seu nome. E também. Entre no propósito do terreno da igreja. Faça o seu propósito. De no mínimo vinte reais. Faça com muito amor no seu coração. Porque eu vou te orando. Para Deus honrar você. E multiplicar na tua vida. Tá certo? Eu aguardo o seu propósito aqui. Para levantar um clamor. De recompensa na sua vida. Até amanhã, meus irmãos. Oito horas da manhã. Para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém.